Vamos que vamos, vamos falar mais sobre Hogwarts Legacy e outros pontos interessantes que eu notei no trailer e a gente pode trazer aqui para o bate-papo. Lembrando sempre de pedir a vocês, por favor, deixem o like e inscrevam-se no canal. Vamos lá, cores das magias. Cada cor está relacionada ao tipo de feitiço ou nada a ver? Por exemplo, vermelhos são feitiços de ataque? Amarelos são feitiços de defesa? Brancos são elementais? Verdes artes das trevas? Estariam ligadas a algum tipo de especialidade das casas? Feitiços azuis para cor vinal, vermelho para grifinória, verde são serina e amarelo lufa-lufa? Será que vai ter alguma coisa nesse sentido ou é pura coincidência ou quem sabe ainda personalização? Será que você vai poder escolher o tipo da cor dos feitiços? Perguntas, 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 perguntas sem ainda respostas. Se bem que o mais provável é que isso vai ser aleatório, ou melhor, vai ser pré-definido. A gente não vai ter nada muito, não vai ter tipo assim uma conexão específica, não vai seguir nenhum tipo de padrão, eu acho. Mas, fica a pergunta, personalização. Voltando para falar um pouquinho mais de personalização, porque ainda tenho algumas outras coisas para falar sobre isso. Será que na parte de customização, personalização, estariam incluídas as personalizações de roupas? Você escolher as cores das roupas? Se você vai botar algum tipo de decalque na roupa, né? Se você vai escolher se a roupa tem manga mais curta ou mais longa, varinhas, vassouras, animais, os pets, as montarias. Será que a gente vai ter um nível de personalização de tudo isso? Será que, por exemplo, você vai poder personalizar algumas cores das madeiras das vassouras? Será que as suas varinhas, você vai poder personalizar se elas vão ser um pouco mais tortas? Se elas vão ser mais retas, mais curtas, mais longas? Quais os tipos de cores dos feitiços que vão sair? Será que você vai poder escolher até três ou quatro cores diferentes? Será que você vai poder personalizar os animais? As cores dos olhos, dos pelos, de detalhes como o tamanho? Talvez o tom, né? O tom mais agudo, mais grosso, mais grave, melhor dizendo, do som que o animal emite? Ou será que isso é viajar demais na manhã? E as montarias? Vai poder personalizar as montarias? Em Red Dead Redemption você pode personalizar a sua montaria. Red Dead não é o único. Se eu não estiver enganado, eu acho que você também pode personalizar em World of Warcraft. Eu não lembro se você pode personalizar em Assassin's Creed. Eu acho que em Assassin's Creed você não personaliza as montarias. Você pode comprar setes diferentes, né? Mas enfim, tenho curiosidade de saber. Modo Foto Será que vai ter um efeito de tempo de Ray Tracing no clima, por exemplo? Quando você quer tirar foto, será que vai ter filtros variados? Por exemplo, você está num lugar lá muito maneiro e você quer usar o Ray Tracing no teu modo foto para dar um, digamos assim, um filtro mais maneiro ainda para a foto. E você pode escolher, por exemplo, você está, sei lá, você está na entrada de uma caverna e é verão. Mas você quer que seja inverno, para ficar o céu mais escuro, a neve caindo. Será que o modo foto vai ter muitos tipos de filtros, poses? Será que vai ser variado? O modo foto de Cyberpunk, por exemplo, Cyberpunk 2077, é maravilhoso. O modo foto do Mad Max, o modo foto do No Man's Sky, do Tomb Raider. O Assassin's Creed costuma ser um dos melhores. A Ubisoft faz modos fotos, assim, realmente magníficos. Então, tem interesse em saber se nós teremos, porque, assim, o cenário do universo de Hogwarts, do universo do Harry Potter, né, que a J.K. Rowling criou, é um universo riquíssimo. Tem tantos lugares interessantes. Seria muito bom. Seria um adicional maravilhoso para o jogo, se você pudesse ter um modo foto nele. Minuto 13 e 5. Lojas com placas identificatórias. As lojas, se vocês repararem, as lojas têm algumas placas de identificação. Por exemplo, você tem uma loja que tem placa de poção, indicando, provavelmente, venda de poções prontas, talvez. Placas com um unicórnio, indicando, quem sabe, vendas de ingredientes raros. No minuto 13 e 13, você tem uma tenda de atividade barra jogos. Será que é isso? A placa da esquerda, se vocês repararem, tem um unicórnio. A placa da direita tem argolas e uma bola passando por elas. Mais para a esquerda, um pouco, tem uma criaturinha, um monstrinho. Mais para a direita tem um sapo, ou talvez um peixe, ou um réptil. O que seria aquilo? Essa variação, que me parece que vai ser bem grande, de lojas, pode ser um motivo adicional para que você explore. A gente sabe que tem jogadores com todo tipo de perfil. Inclusive, os jogadores que querem roxar o jogo, terminar e ir para o próximo. Tem perfil de jogador que não está nem aí. Para ambientação, para trilha sonora, para cenários imaginativos, criativos, variados. Eles só querem fechar o conteúdo do jogo, porque a diversão para eles é chegar no final, fechar e partir para o próximo. Ok. Já outros jogadores querem platinar. Tudo que puder fazer, todas as conquistas, quer platinar, quer ter todo. Ok, também. Mas a gente sabe que tem um perfil específico de jogadores, que eu não sei dizer se é a maioria, que é aquela galera que eu acho que eu me enquadro nesse grupo, que é os exploradores. Gosta de explorar bastante o jogo, não necessariamente platinar, não tem pressa para acabar, mas gosta de explorar a maior, assim, se puder, todo o conteúdo do jogo. Não significa todas as conquistas. Estou falando de conteúdo. Então, essa galera, como eu, não precisa de muito incentivo para explorar. Eu, por exemplo, eu abria o mapa. Quantas vezes eu já fechei Diablo 3? Vixe, eu perdi a conta. Inclusive, Diablo 3 não é um bom exemplo, porque é um jogo com uma estética bem mal elaborada. É um jogo extremamente curto, um nível de rejogabilidade, sim. Eram tantos anos, né, que as pessoas esperavam Diablo 3, que ele até teve um nível de rejogabilidade alto. Mas se você for parar para pensar, ele é um jogo que você, sei lá, você fecha ele duas, três vezes e tchau. Embora eu tenha fechado mais vezes. Mas eu abria os mapas todos. Eu gosto de explorar. O The Witcher 3, por exemplo, eu tenho mais de 225 horas e eu não explorei todo o conteúdo dele. Vocês acreditam nisso? E olha que é uma jogatina só. Eu não sou do tipo que fechou, agora vou começar outro. Ah, veio uma nova expansão, eu vou começar mais um jogo. Não, não, não. Era sempre o mesmo. Só que, como eu gosto de explorar os mapas, eu gosto de consumir o conteúdo, explorar o conteúdo, o que eu faço? Eu paro, eu fico observando a natureza ou as paisagens, os cenários. Eu gosto de tirar fotos. Eu gosto de, de vez em quando, parar e simplesmente curtir um pouco o trabalho dos desenvolvedores, o trabalho artístico. Já cansei de falar isso, por exemplo, em Cyberpunk 2077. Você para para olhar a cidade. A cidade é um personagem à parte. Você para, você olha, você tira foto. Você curte um pouco. E Cyberpunk tem um detalhe que são dois mapas, né? Porque você tem Night City de dia e você tem Night City de noite, que é praticamente, não vou dizer que é outra cidade, mas ela tem um outro feeling. Então, a gente vê em Hogwarts Legacy, o ano letivo, será que nós teremos essa questão influenciando, influenciando diretamente a experiência? Será que as estações do ano vão indicar situações diferentes? Nós teremos lojas abertas em épocas específicas do ano? Por exemplo, será que teremos lojas que serão mais movimentadas? Ou, de repente, terão itens, terão produtos, terão consumíveis específicos da época de Natal? Ou será que isso vai viajar na Marmese? Então, eu fico curioso para saber qual vai ser o impacto das estações no ano nas lojas e na exploração do jogo. Eu sou um cara curioso. Eu gosto de explorar, eu gosto de ir nos... Em The Witcher, eu ia nas livrarias, eu ia nos lojistas, eu conversava com os comerciantes. Eu estava tendo uma noção boa de preço. Eu já sabia que comerciantes compravam melhor, quais comerciantes vendiam mais barato, quanto tempo demorava para que o estoque desses lojistas, destes comerciantes em The Witcher 3 fosse reposto. Então, mas isso é porque eu exploro, eu exploro, eu gosto de ir atrás de detalhezinhos. Eu não sou o tipo do jogador com perfil de platinar nem de ruxar. E provavelmente o Hogwarts Legacy eu vou seguir esse mesmo perfil que eu adoto em todos os jogos. Não é uma regra escrita a ferro e fogo, mas geralmente eu sigo esse padrão. Eu estou muito interessado porque eu estou reparando nas placas, então eu estou aqui ventilando nas possibilidades de que as lojas tenham um papel interessante no desenvolvimento do jogo. Mas, voltando ao ponto inicial, as lojas podem ser sim um adicional, um incentivo adicional para que você deixe as áreas mais próximas a Hogwarts e vá atrás de explorar os terrenos, os jogos, desculpa, os terrenos, os mapas, os povoados, Hogsmeade e outros povoados bruxos para conhecer novas lojas, novos NPCs, novas possibilidades, itens que você vai poder comprar que só vende naquela lojinha específica, pode ser interessante. Minuto 13 e 15. Eu já falei sobre isso, mas eu falo de novo. Puzzles e enigmas. Possivelmente será uma atividade bastante desafiadora e interessante. Atividade paralela, atividade paralela, eu digo, para se fazer. Possivelmente será uma atividade bastante desafiadora e interessante, atividade paralela, eu digo, para se fazer. Pergunta importante, qual a recompensa? Novos feitiços? Novos itens mágicos? Upgrades? Pistas para um segredo? Desbloqueio de passagens secretas? Desbloqueio de novos NPCs? Aqui servem os puzzles e enigmas. Para que eles estão no jogo? Qual o propósito? Simplesmente para que você tenha um quebra-cabeça, um desafio mental, resolva e mais nada, ganhe um XPzinho aqui e ali? Ou será que vai ter um propósito maior do que apenas o puzzle em si? Quando o quebra-cabeça existe apenas por si mesmo, então o propósito maior dele é te apresentar um desafio e dizer, resolva-me. Você resolve o quebra-cabeça, acabou o problema, certo? E você sacode a poeira, bate as mãos e parte para dentro. Continua o jogo. Quando você faz o quebra-cabeça ser integrado ao lore, ao conteúdo do jogo, aí a coisa muda. Porque daí não é um quebra-cabeça existindo no jogo como apenas e meramente um elemento por si, apenas em si mesmo. Ele passa a ser uma maneira, uma porta, uma janela para destravar novos elementos. Que novos elementos seriam esses? Como eu disse, alguma recompensa. Um novo feitiço, um novo item mágico, um novo upgrade, uma pista que te leve para um segredo, um desbloqueio de passagens secretas, um desbloqueio de novos NPCs que você pode encontrar, etc, etc. Então, a grande pergunta que fica é essa. Aqui nos levará os quebra-cabeças de Hogwarts Legacy. Eu estou bastante curioso e tomara que esses quebra-cabeças sejam algo cheio de conteúdo e que destravem coisas interessantes para a gente poder fazer, pessoas para a gente encontrar e principalmente que sejam desafiadores e que você não apenas tenha o prazer de resolvê-los, mas tenha um lute interessante. E esse lute, como eu disse, pode ser um item, pode ser, enfim, inúmeras coisas como uma passagem secreta ou uma pista para algum novo segredo. Tem uma moto interessantíssima. É uma moto da Tiger Woods. Tiger Woods não. Tiger Woods. Tiger Woods é o jogador de golfe. Na Tiger Claw. Tem uma moto maravilhosa da Tiger Claw em Cyberpunk 2077 que você tem que resolver um mistério de um assassinato maravilhoso. É um puzzle maravilhoso. Maravilhoso. Difícil. E ele vem em cinco etapas até você chegar no lute final que é a moto do Tiger Claw. É uma moto maneiríssima. Inclusive, eu postei no meu canal todo o passo a passo para você poder pegar essa moto. Para você resolver esse quebra-cabeça, esse enigma. Bem interessante. Eu gostaria de ver uma coisa parecida em Hogwarts Legacy. Claro. Pode ser diferente, pode ser mais imaginativo, mas eu gostaria de ver algo parecido. Minuto 13 e 24. Animais mágicos. Animais mágicos, doentes e corrompidos. Em relação aos animais doentes, eu curti muito. Até pela... Até em razão da mecânica ligada à veterinária mágica. Cuidado de bichos. Aliás, você vai poder não somente tratar os bichinhos. Depois que a princesinha chegou na minha vida, muita coisa mudou em mim. E lembrando que trato de criaturas mágicas é uma disciplina em Hogwarts. Você se lembra? Enfim, pós cuidados devidos, existe a possibilidade de manter o animalzinho como pet ou liberá-lo novamente ao seu habitat natural. Confesse que no mundo entre aspas, muitas aspas, confesse que no mundo real, eu não teria dúvidas sobre o que fazer. Mas num game, no jogo, eu acho que vai depender. Se eu resgato um animal ferido, doente, é um animal selvagem principalmente, e eu trato, eu cuido dele, ele já está bem, a primeira coisa que eu faço é liberá-lo de volta à vida selvagem. Leão, elefante, tigre, algum tipo de macaco, etc. Agora, no universo do Hogwarts Legacy, nós estamos falando de animais mágicos, estamos falando de videogame, de mundo do faz de conta, aí eu não sei. Será que se você tiver a oportunidade de ter um animal mágico como pet, você vai liberá-lo de volta à natureza? Ou você vai mantê-lo como pet? Eu acho que tudo vai depender da construção, da construção que o pessoal da desenvolvedora desse jogo decidir. tudo vai depender da apresentação que eles fizerem. Eu explico. Se eles fizerem de uma maneira que os animais mágicos tenham personalidade, que eles tenham uma família, você se importe com eles, é possível, e não é tão assim difícil de imaginar, que após o trato e o cuidado, após o trato, após o cuidado, após o resgate, você fale, eu vou devolver esse animalzinho ao habitat dele, para que ele fique com a família dele, para que ele fique no local que ele deveria estar. Mas tudo isso vai depender muito, mas muito, da competência dos devs em darem personalidade aos animais e fazer com que os jogadores, nós, nos importemos com estes animais. Recentemente, eu joguei, qual foi o jogo? Ah, o Stray, do gatinho, uma realidade cyberpunk. Eu me importei demais com ele. Eu fiz uma análise no Steam, eu não me lembro se, eu acho que eu estou decidindo ainda se eu vou trazer essa análise aqui para o canal. Mas, eu dou um spoilerzinho da minha análise no Steam, para quem não me tem adicionado lá, ou simplesmente não entrou no, não entrou na curadoria, tem um vídeo sobre a curadoria, eu joguei aqui no canal. Se vocês quiserem, é só pesquisar aqui dentro do canal curadoria. Vai aparecer o vídeo lá com o link para você poder, enfim, fazer parte do grupo de membros e tal. E lá eu tenho, puta, lá eu tenho muita análise de jogo. Não é uma curadoria muito grande, mas ela é uma boa curadoria. Uma das coisas que eu falei sobre o Stray é que eles conseguiram, os devs conseguiram fazer com que eu me importasse com um gatinho e com um robôzinho, que era uma inteligência artificial mini, micro, pequenininha, ficava nas costas do gatinho, quase como um, sei lá, um ratinho em cima do gato. E eu me importei, me importei com os robôs. Robôs não têm, não são humanos, né, eles são inteligências artificiais que podem dissimular comportamentos humanos, mas eles deram personalidades humanas, eles deram manias, etc, aos robôs do vilarejo, da favela. Então, assim, de um modo geral, de um modo geral não, é um jogo que não tem humanos. E eu me importei com a maioria dos NPCs, principalmente os dois principais. mas isso é competência dos devs. E, para fechar aqui este vídeo de hoje, no minuto 1341, seria este o acesso ao banco gringotes? Olha, se for, se for, será delicioso entrar no banco. Nós, a gente, eu digo, ativamente, ativamente, em oposição, por exemplo, a participação passiva dos livros e dos filmes. Aqui, a gente vai entrar, se realmente for gringotes, nós vamos entrar, nós vamos estar naqueles trilhos que lembram, como é que é o nome daquilo? São carrinhos, né? Carrinhos mineiros. Carrinhos mineiros. Carrinhos de minas. Usados em minas de extração de pedras preciosas, carvão, etc. Aliás, ver com detalhes os caminhos dos trilhos, as cavernas, os feitiços de proteção e defesa anti-roubo, acompanhado de duendes, ver os cofres, os dragões de proteção. Puts, tomaram. Eu não sei se é gringotes, mas seria maravilhoso se fosse. Quem chamou atenção, inclusive, pro fato de que talvez ali fosse gringotes, foi um amigo meu que é muito fã de Harry Potter, o Fabrício. Talvez ele esteja vendo o vídeo e talvez não. Mas ele gosta tanto de Harry Potter e eu me lembro que ele viu aquela minha análise. A primeira análise que eu fiz, que tem quase duas horas, ele assistiu e ele me deu um feedback bastante interessante e um deles foi esse. Ele falou que ele está desconfiado que aquele carrinho nos trilhos, naquelas minas, dentro das cavernas, tem toda a cara de ser gringotes. gringotes. Eu acho... Ó, putz, honestamente, este é um dos cenários que eu acho dos mais fascinantes no universo da JK Rowling, que é o Banco de Gringotes. Eu sempre tive curiosidade de imaginar ou ver mesmo, né? Criado um filme, uma série, enfim, alguma mídia audiovisual de maneira mais, assim, explorado de maneira mais detalhada, mais aprofundada, como seria, né? Esse banco. Eu tenho muita curiosidade mesmo, eu acho muito maneiro. Tomara, tomara que seja gringotes ou algum lugar similar, algum banco que talvez eles deem um nome diferente. Eu não sei se gringotes é um banco, assim, recente no universo da JK Rowling ou se ele é um banco, assim, recente, moderno, ou se ele é um banco mais clássico, que tá, sei lá, um banco secular, né? Um banco que já existe há séculos. Interessante, eu não sei dizer. Se eles citam isso no livro, eu realmente não lembro de cabeça. Mas é um cenário que me atrai muito. Com certeza, eu adoraria explorar. Inclusive, porque as possibilidades são enormes. imagine só se você pode explorar o labirinto de gringotes. De repente, encontrar tesouros perdidos dentro de gringotes. Eu sei que isso é meio... Eu sei que é praticamente impulsivo isso acontecer, porque a gente, apesar de a gente estar falando de um banco mágico, com, enfim, várias passagens ocultas, um carrinho mineiro, trilhos, dragões, etc. ainda assim, é um banco. O dinheiro não fica solto lá dentro, fica em cofres, guardados por feitiços, dragões, criaturas mágicas de toda sorte. Mas ainda assim, seria legal. Gostaria de imaginar, quem sabe, um momento pirata, em que você está explorando o local para ver se você encontra algum tesouro perdido. Repito, provavelmente não vai ter isso. mas não custa sonhar. Galerinha, vou ficando por aqui, deixe seu like no vídeo, um grande abraço, ainda não acabei o conteúdo, nem dos livros, nem do Hogwarts Legacy. Então sim, vamos ter mais vídeos em breve. Tranquilo, um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo.